Salve, salve geral do Facebook aí, é o Bobby Boladão que tá na voz, certo? É, não sei se vocês ouviram falar aí, ouviu, na televisão, passando aí que agora vão querer criminalizar o funk Tão querendo dizer que o funk é crime, entendeu? Pelas apologia das letras Mas eu quero que você escuta essa música aqui, música nova do Bobby Boladão, certo? Que vocês compartilhem, curte, comenta, todas as pessoas que me seguem aí Que vão fazer rodar aí até chegar a eles esse vídeo aí Pra provar pra eles que o funk não é crime, certo? Entendeu? Então eu vou deixar uma música aqui de referência pra eles, de exemplo Assim ó Na bola de meia não causar bola de neve De cantorneira bem longe do flash De inveja eu não morro, mas mato muita gente Se hoje eu tô no topo foi porque minha ideia foi fluente Na bola de meia não causar bola de neve De cantorneira bem longe do flash De inveja eu não morro, mas mato muita gente Se hoje eu tô no topo foi porque minha ideia foi fluente O sábio nunca diz tudo o que pensa Mas pensa sempre tudo no que diz Me calo se for inconsequência Ou falo palavras para fluir Já experimentou acreditar em você? Você não faz ideia do que é capaz A vida não tem controle remoto Não Você tem que levantar e mudar Toda conquista começa com uma decisão De tentar De tentar O sofrimento é passageiro Desistir é para sempre Se tá com medo Vai com medo Mas um guerreiro vem pela frente Uma voz vindo de um lugar Me chamou pra falar Que se você não acredita em si mesmo Então quem que vai acreditar? Foi aí que eu parei pra pensar Tive tempo pra analisar Procurei em todo lugar E nada da verdade encontrar Mas Deus vai escolher o caminho E por onde eu devo andar Sei que nela pode ter espinho É estreito, mas eu vou passar Do amassar eu não sair Sozinho a mão de Deus veio me ajudar Saindo do lado dos falsos amigos Bem longe do flash Pra não morrer Na bola de meia Não causar bola de neve De cantoneira Bem longe do flash De inveja eu não morro Mas mato muita gente Se hoje eu tô no topo Foi porque minhas ideias Foi fluente Na bola de meia Não causar bola de neve De cantoneira Bem longe do flash De inveja eu não morro Mas mato muita gente Se hoje eu tô no topo Foi porque minhas ideias Foi fluente Se hoje eu tô no topo Foi porque minhas ideias Foi fluente Tá ligado? Então se minha ideia Foi fluente Vai chegar No meu objetivo Que é Rodar esse vídeo aí Que vocês me ajudem Pra todo mundo que me segue Todo mundo que gosta do funk O funk consciente Entendeu? Vamos trazer o funk consciente De volta Agora é o momento Tamo junto É o Bob Buladão Leão de Judá Ó E aí Obrigado.